Você aí de casa que já teve o prazer e a oportunidade de comprar a casa própria sabe a alegria e a gratificação que é ter um lar só seu. E a ADEME teve a oportunidade, depois de 33 anos de batalha, 33 anos ajudando o mercado imobiliário a capixaba, de conseguir finalmente a casa própria que fica no edifício América em Vitória. Confere então um coquetel de inauguração dessa casa nova que ficou muito bonita. Depois de 33 anos, finalmente a ADEME ganha a casa nova. Vou conversar agora com o Juarez Gustavo, que é presidente da ADEME e que vai falar pra gente qual a importância dessa conquista. É uma conquista pra entidade, uma conquista pros seus associados, naturalmente uma conquista pro mercado imobiliário. ter uma entidade com a sede própria, com a casa própria e com tudo que isso representa em termos de solidez, em termos de possibilidade de executar melhor as suas funções, o seu propósito junto ao associado. E quais são os maiores objetivos da ADEME, principalmente para este ano de 2012? A ADEME tem por objetivo principal o fomento do mercado imobiliário. Nesse sentido, todas as ações são voltadas para o desenvolvimento do mercado. Então, são ações de capacitação profissional, tanto para gestores quanto para corretores imobiliários. São ações também relacionadas aos grandes eventos da ADEME, como é o caso do Salão do Imóvel, que nós estamos indo para a 19ª edição esse ano. E as diversas atuações institucionais da entidade, junto aos conselhos municipais das prefeituras e parcerias junto a outras entidades. Eu gostaria que você deixasse uma dica para o nosso telespectador que está pensando em comprar o seu primeiro imóvel. Ter em mente que o imóvel é sempre um bom investimento, que tem que ser visto como um investimento de longo prazo e, naturalmente, tomar todos os cuidados, tomar uma decisão com tranquilidade, com segurança, para que a aquisição do imóvel seja motivo de muita satisfação, muita alegria, pelo fato de ser a realização do som. Nós tivemos uma evolução muito grande da entidade, acompanhando a própria evolução do mercado. Nós tivemos um mercado que está cada dia melhor, mais profissionalizado, tanto da área de incorporação como da área de venda, dentro de todos os segmentos que compõem essa cadeia de produção, que é o mercado imobiliário. Então, é o mercado que mais gera emprego, que mais gera renda. Então, é muito legal a gente ver um dia festivo como esse, onde a gente realiza o nosso sonho antigo, que veio desse processo de anos e anos e hoje, sabe, a ADEME tem o sonho realizado, que é o sonho da casa própria. E qual que é o suporte que a ADEME dá para os profissionais da área? A ADEME representa todos os segmentos do mercado, de arquitetura, de corretagem, de incorporação. Ela participa de todos os conselhos, conselhos do plano diretor urbano, sabe, o conselho de plano diretor de todo o estado, principalmente da Grande Vitória. Então, ela tem uma atuação muito importante, inclusive junto aos veículos de comunicação, de manter o mercado de uma maneira aquecida, com transparência, mostrando a importância que todos os segmentos têm para a sociedade, o comprometimento que têm, inclusive, na sustentabilidade, sabe, na questão ambiental. Então, não é mais como era antigamente, que as pessoas viam e falavam, não, nós só pensamos no imóvel, o resto é o resto. Então, na verdade, o mercado hoje é um mercado totalmente diferente do que era antigamente. Antigamente, tudo que você fazia, vendia. Hoje, você tem que buscar justamente o desejo do comprador. E é isso que a ADEME tem feito junto aos incorporadores. É o sonho de todo mundo ter casa própria, né? Inclusive, dos empresários. Sim, dos contas de casa nova, a ADEME está de casa nova. É muito bom e importante a gente receber os nossos associados e toda a cadeia produtiva da indústria da construção uma casa bonita, agradável, com conforto, da segurança e boa qualidade de trabalho para os nossos colaboradores e oferecendo, assim, um bom serviço aos nossos associados. Então, a ADEME está de parabéns em ter uma casa nova e que sejam outras casas nova para todas as atividades empresariais. Música Parabéns mais uma vez aos diretores, aos credenciados e todo o mercado imobiliário que trabalha sempre para realizar o sonho da casa própria dos capixabas. Música